Viu como o produto ficou totalmente incolor, galera? Não ficou roxo, galera. Não ficou roxo. Jogar, hein? E aí, galera? Por que que ele ficou roxo? E aí, galera do canal? Beleza? Começa mais um episódio de estética automotiva aqui no canal. Galera, como eu disse, eu não sou um profissional. Mas a gente tá estudando alguns produtos e tá mostrando pra vocês. Vou comparar produtos um com o outro. Então, isso é uma série muito bacana e vou fazer uma playlist pra que vocês ficarem por dentro aí. Quem não assistiu o vídeo anterior é o seguinte, galera. Pra vocês entenderem, o primeiro vídeo do canal eu falo desse produto que eu achei na internet. O Airo Iron Z. Iron Z, agora eu falei sério. Esse produto aqui eu achei na internet. Fiz um teste na roda. A roda ficou roxona, galera. Ele faz com que você ache resíduos ferrosos na roda que prejudicam a pintura da sua roda. Que faz ela ficar com aquele aspecto de velha. Não renova aquela pintura. Não dá aquele brilho se você não fazer os cuidados devido como você deve fazer. Tô trazendo muito produto, muita coisa bacana. Repetindo, galera. Não tô ganhando nada com isso. Tô fazendo isso pra ajudar vocês aí do outro lado da telinha que gostam de cuidar de carro igual a eu. Recentemente meu carro foi pintado, né, galera? Muitas coisas roda. Então, a gente tem que cuidar. E aí eu prometi e falei, galera, eu vou ajudar essa galera aí que gosta de fazer e cuidar de carro. Então, sou leigo, galera. Mas a gente tá estudando e eu vou passar tudo pra vocês. E aí, hoje eu vou mostrar o seguinte. Teve um comentário aí no vídeo que você passou esse produto, a roda tava limpa. Mas aí ficou roxo, você tirou, é uma roda limpa de novo. Galera, esse produto é incolor. Como vocês tão vendo na imagem, jogando o produto aí. Ele só fica roxo onde tá realmente esses resíduos, esses folículos da partilha de freio, cara. Que prejudica a sua roda, entendeu? Então, eu vou fazer de novo numa roda limpa e numa roda suja de novo da frente. Andei, viajei com o carro, voltei, o carro tá todo sujo. E vamos mostrar. E outros, vou mostrar outros produtos. Tô indo ali numa loja comprar uns produtos top pra gente demonstrar hoje, beleza? Tamo junto, é nóis! Cheguei aqui, eu falei pra vocês que eu ia ajudar vocês. Então, eu encontrei uma loja aqui na Zanorte. Eu estou aqui na 706 Norte. Galera, vou entrar lá na loja, vou pedir permissão pra gravar. E vamos comprar uns produtos, porque a partir de hoje eu quero fazer uma comparação de produto pro outro, entendeu? O que eu mais gostei. Opinião minha, entendeu, galera? Então, vou entrar lá na loja e vamos falar com o vendedor, a vendedora que me atendeu. Bora lá? A loja que comentaram no vídeo foi essa aqui, ó, Polimax, Poliwax, acho que é isso, Polivax. Vou entrar aqui, tá aberto e pedir a atualização pra filmar aqui. E aí, meu parceiro? Tudo bom? Tudo bem? Beleza. Eu tô filmando aqui, posso pegar a informação? Tranquilo. Cara, eu tava lavando meu carro e comprei um produto pela internet, aquele Iron Z. Sim. Passar nas rodas, descontaminante, acho que é da marca Alcance. Você tem outros produtos parecidos com aqueles, porque eu quero uns produtos assim, pra limpar o carro seco, né, porque eu moro no prédio, e também nas rodas passadas, descontaminante também. Pra eu usar, entendeu? Legal. Você pode me mostrar? É, galera, já vi pra pensar. Você que comprou foi o Iron Z, certo? É, foi esse produto aqui que eu comprei. Então, tenho ele, tenho de outras marcas também, da Cadillac, o Iron Lac, da Easy Tech, o Iron Tech, e da Sonax, o Wheel Cleaner, tá? O legal de quem faz em casa é porque a Alcance, ela tem essa linha menorzinha. Então, vou fazer uma vez ou outra, tem a embalagem de 200ml, isso. Massa. Aí, o outro que você falou, de lavagem a seco. Lavagem a seco, que eu moro num prédio, cara, aí lá é complicado pra lavar na mangueira, alguma coisa assim. Aí é o seguinte, tem os produtos, lavagem a seco, pronto uso, que são esses quatro aqui, e os de lavagem a seco, concentrado. Então, você dilui de acordo com a sujidade lá. Aham. Se não é muito sujo, você vai concentrar mais. Se é uma manutenção, Biodab, por exemplo, você dilui até um pra 50. Entendi. Só uma manutenção leve. E da mesma forma, tem a linha dele menor, 200g. Vou fazer o seguinte, separa pra mim já o BIO, que eu vou levar ele. Certo. E pra mim fazer a aplicação dele. O Iron Z ainda tem. O Iron Z eu já tenho, aí eu tenho ainda. Pra fazer, como é que eu faço a aplicação dele aqui? Então, como eu falei, você pode diluir de acordo com a sujidade. Então, for uma manutenção leve, você pode diluir até um pra 50. Um pra 50. É, você vai diluir na seguinte forma. Vai pegar o borrifador, ou de compressão prévia, ou compressador normal, concentrar a medida que você quer e completar com água. Entendi. Então, você vai borrifar na peça, tirar com pano de microfibra, num sentido só. Nada de diluir só. Só no sentido só. Só no sentido só. Só no sentido, horizontal ou vertical. Entendi. Beleza. Então, a diluição desse aqui, um pra cinco. Até um pra 50. Até um pra 50. Isso. Caralho, é mais rendido. É concentrado, sim. Qual o paninho que você me recomenda aí, a microfibra? Cara, eu tenho a partir de 9,50, 300 gramas, porque elas se diferenciam assim, gramatura. Essa aqui é uma microfibra 40 por 60, o tamanho dela, e 300 de gramatura. Tá. Tem até mil gramas, assim. Mas como é pra uma lavagem a seca, essa aqui já resolve, é ideal, porque ela é maior. Essa aqui, tanto eu posso pra aplicar, como pra tirar o excesso. Então, você tem no mínimo duas pra fazer a lavagem a seca. Então, me dá duas aí, então. Vou levar duas, então. Uso uma pra aplicar e a outra pra finalizar, né? Isso. Beleza. Eu acho que vai chegar uma hora que essa primeira aqui vai saturar. Tá. Tem que ter outra pra... Queria ver com você, é... uma cera. Cera? Não precisa ser nem tão cara, mas... É porque o propósito desse vídeo, por isso que eu tô filmando, galera, ele atualizou filmar, é demonstrar mesmo a diferença entre os produtos, né? E qual a ceninha, mais ou menos, que você pode me indicar aí? Cara, tem uma cera legal, assim, pra galera robista, que gosta de fazer em casa, é uma carnaúba, que ela dá um brilho legal. Carnaúba? Tem a cera sintética, carnaúba, assim, passa a partir de 38,50. Aham. Então, é uma carnaúba. Tanto pra essa, quanto pras outras, a restrição é você fazer peça a peça. Entendi. Então, fez uma peça, sai tirando. Ela dá um brilho legal. E qual que você me recomenda levar hoje? Essa aqui mesmo? Essa daqui eu acho legal. Ela tá 38,50. 38,50, né? Pra aplicação dela eu posso usar a mesma? Não, aí você vai aplicar com uma aplicadora. E aí pra remover... Ah, beleza. Isso. Então, essa aqui pra remover? Não, essa aqui pra aplicar... Pra aplicar e... Pra remover você usa a microfibra. Microfibra normal? É. Naquela cera que você pegou. Só mistura a microfibra. Na sombra? Se for pegar a microfibra, usa ela só pra tirar a cera. Não vai misturar com a lavagem seco, não. Entendi. Sempre na sombra. Inclusive a lavagem seco. Então eu tenho que levar outra pra... Tirar a cera. Pra tirar a cera. É, Bibi, ele aprendeu, galera. Então eu vou levar outra, então. Então fechou. É isso aqui. Então pode colocar na sacola que eu vou levar. É nóis. Então família, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o contato e o site de vendas da loja. Então você pode comprar pessoalmente também pelo site deles. Beleza, galera? Pra qualquer lugar do Brasil. Pra ajudar vocês e ajudar os inscritos aí. Comprei os produtos, já cheguei aqui em casa. Como vocês podem ver, o carro tá imundo. Roda suja. Tá muito suja. A rosa traseira, cheia de poeira aqui, galera. Aqui a traseira, ó. Folículos. Isso aqui que eu falo, galera. Isso aqui são folículos ferrosos, galera. Tá vendo? Então vocês estão vendo que o carro tá realmente imundo, né, galera? E aí eu decidi comprar lá. Vamos recapitular o que eu comprei lá. Três panelas de microfibra. Uma esponjinha pra gente passar a cera. Um pincelzinho jatinha. É importante, galera, quando você for usar o pincel, passar uma fita isolante aqui, ó. Nessa ponta aqui pra não arranhar a sua roda ou detalhamento do teu carro. Mas tem um Iron Z que nós vamos tirar aquela dúvida que eu falei. Comprei um Bill da Alcance. De limpeza seco. Sem precisar de água, ecologicamente. Vamos pra lá. Vamos ver o que que dá. Então vamos fazer primeiro uma roda. Essa roda traseira. E depois vamos fazer essa roda. Então eu vou limpar essa roda, deixar ela limpinha. E depois vou deixar essa suja. E vamos fazer o teste. Se essa vai ficar roxa ou não. E se essa suja vai ficar roxa. Beleza? Então vamos embora, galera. Já peguei aqui o Bill da Alcance Profissional. Aqui tem como você fazer a diluição, o dedo e tal. Mas tudo explicadinho aqui no rótulo do produto. Então eu já fiz a diluição. Fiz até um pouquinho mais forte aqui pra gente poder estar mostrando o resultado, né, galera? Então é importante você usar um gatilho desse. E a gente fazer a limpeza a seco. Esse produto aqui, galera, ele vai no carro todo, viu, galera? Então vamos limpar essa roda aqui usando esse produto. Depois jogar o produto pra ver o que acontece. Pra gente jogar esse produto aqui, ó. O AeroZ pra ver se a roda vai ficar roxa ou não. Muita gente duvidou. Então vamos pra cima, galera. Aí, família. Como vocês podem ver, o pano de microfibra sujo e a rodinha limpa, galera. Depois eu vou lavar o carro todo e vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Hoje eu tô mostrando a diferença do produto AeroZ, beleza? E o produto de limpeza a seco também que eu vou usar no carro todo. Eu vou soltar no próximo vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então tá aqui, galera, a roda limpinha. Vocês estão vendo? Vou bater o AeroZ agora pra vocês verem. Olha as imagens aí do último vídeo, galera. Eu batendo o produto e a roda ficando roxa. Agora vocês estão vendo a imagem que eu vou jogar o produto agora. Vamos ver o que acontece com a roda limpa, né? Então o produto totalmente encolou. Então vamos lá. E aí, galera? Viu como o produto ficou totalmente encolou, galera? Vocês estão vendo aí? Não ficou roxo, galera. Não ficou roxo. Agora vamos pra roda suja, sem cortes. O vídeo. Vou jogar, hein? E aí, galera? E aí, galera? O que eu disse pra vocês? Será que esse produto funciona ou não funciona? Por que ele ficou roxo? Repito, galera. Partículas ferrosas. Partículas ferrosas. É o que estraga a roda, galera. Ó, ficou roxo. Não ficou roxo. E a porta? Galera, isso aí. Vamos ver se vai ficar roxo. Pode passar. Ó, avião. Pode passar na lataria do carro? Pode, galera. O que for partícula ferrosa vai ficar roxo, ó. Isso aqui é tudo da partilha de freio do carro, galera. Você pode jogar na lataria? Pode, galera. Roxo, galera. Ficou roxo, ó. Vocês estão vendo? Viu aí, galera? Não é poeira, galera. Ó. Então, galera. Esse vídeo fica por aqui. No próximo vídeo, eu vou mostrar esse produto aqui, ó. Biolimpeza a seco. Vou fazer agora o vídeo, mas só vou soltar agora no terceiro episódio. Então, tá aqui. Biolimpeza a seco, da Alcance. E já diluí ele aqui. E nós vamos usar no próximo vídeo aí. A esponjinha. Pano de microfibre. Você vai saber o porquê que eu vou usar esses paninhos aí também. Beleza, galera? Então, vou limpar aqui. E tamo junto. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho